Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Pode vir magrinha, as pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, é nóis vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão, na puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão, na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É botar tudão, na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem Homem é gostoso, mas puta de selecione Acende a bomba e joga longe Ae Patrick DJ, o cara do abacaxi O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorra É o DJ Pedro, você vê o moleque, a frota é não Pode ver magrinha As pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mal, é que isso faz bem pro meu nome Pode ver qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de selecione É comer gostoso, uma puta de selecione É botar tudão, uma puta de selecione É comer gostoso, uma puta de selecione É botar tudão, uma puta de selecione Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de selecione É comer gostoso, uma puta de selecione É botar tudão, uma puta de selecione Pode ver qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de selecione Acende a bomba e joga longe Não tá na sua mão, tá?